Música Quando nós chega nós apavora GR6 de Corolla Pede pro brilho da corda E nota que minha porra é foda Meu bolso tá um aquário É desse jeito que eu gosto É disso que ela gosta Chora que chora Novinha chora Novinha, novinha chora Ataquei no vale banque Caca pedi várias novas Te levei pro camarote E saquei da solidola Novinha, chora que chora Novinha chora Novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas Na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha E todas as tuas amigas Quando nós chega nós apavora GR6 de Corolla Pede pro brilho da corda E nota que minha porra é foda Meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Novinha, chora que chora Novinha chora Novinha, novinha chora Ataquei no vale banque Caca pedi várias novas Te levei pro camarote E saquei da solidola Novinha, chora que chora Novinha, novinha chora Novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas Na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha E todas as tuas amigas Olha Quando nós chega nós apavora Quando nós chega nós apavora GR6 de Corolla Pede pro brilho da corda E nota que minha porra é foda Meu bolso tá um aquário É desse jeito que eu gosto É disso que elas gostam Novinha, chora Chora que chora Novinha, chora Novinha, novinha chora Ataquei no vale banque Caca pedi várias novas Te levei pro camarote E saquei da solidola Novinha Chora que chora Novinha, chora Novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas Na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha E todas as tuas amigas Olha Quando nós chega nós apavora GR6 de Corolla Pede pro brilho da corda E nota que minha porra é foda Meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Novinha Chora que chora Novinha, chora Novinha, novinha chora Ataquei no vale banque Caca pedi várias novas Te levei pro camarote E saquei da solidola Novinha Chora que chora Novinha, chora Novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas Na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha E todas as tuas amigas Olha Acesse Hitspower.com Ha 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 Obrigado.